É comum ouvir que um país está em crise ou que os negócios vão mal, mas ninguém poderia imaginar que o maior desafio da gestão do Sr. Guilherme Correio de Oliveira seria uma pandemia mundial. E foi nessa época de incertezas e muitas barreiras que Guilherme liderou a CDL Patos de Minas e fortaleceu seu posicionamento como entidade sólida no fomento dos lojistas e da economia local. Comerciante com mais de 20 anos de experiência, em seu discurso de posse, deixou claro que não deixaria as limitações de nenhum momento desafiador a atrapalhar o bom trabalho da CDL em oferecer soluções que fazem a diferença. E conseguiu. Dentre seus feitos, destacamos regularização da construção da sede própria, reformas do prédio contemplando o anfiteatro, o sistema de drenagem de água no estacionamento e o primeiro andar. Implantação de usina fotovoltaica para o prédio da entidade e seus inquilinos, aquisição de novos aparelhos, eletrodomésticos e equipamentos para a equipe, doação de mil testes rápidos durante a pandemia, lançamento de campanha para valorização do comércio local e do aplicativo CDL, informatizando as promoções e apoio efetivo para a realização do renascer natalino. Sobretudo, Guilherme e sua gestão valorizaram com respeito e admiração os colaboradores, os associados e a história da CDL, entregando mesmo com tantos desafios, uma entidade com resultados positivos e ampliados, gravando com honradez, seu nome em nossa história.